Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar a pronúncia do artigo indefinido A. Let's get started! O som do artigo indefinido A muda de acordo com a velocidade. Quando pronunciado devagar, tem o som de EI. Quando pronunciado rapidamente, tem o som de ã. Repita as frases em inglês. Você gostaria de uma bebida? Ela finalmente conseguiu um bom trabalho. She finally got a good job. Ela é médica. She is a doctor. Ele está treinando para ser um enfermeiro. He is training to be a nurse. Os gêmeos nasceram em uma quarta-feira. The twins were born on a Wednesday. Esse é um carro muito poluente. That is a very polluting car. That is a very polluting car. Thumbs up! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhores Seu Inglês. Thanks for watching. Practice every day and until next time. keériec not for someone not for someone Kill one ín Not Do Who How the You